E aí meu amigo, tá preparado para os terrores e desesperos que te esperam em Resident Evil 3 Remake? Pois bem, caros, novos detalhes foram dados hoje a respeito do jogo, uma nova gameplay também tá disponível e se você tá curioso, cola mais! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre Resident Evil 3 Remake, esse que já está às portas, né? Saindo do forno e que todo mundo tá que não se aguenta mais de ansiedade pra rever o clássico vilão Nemesis. Mas antes, já arrebenta o botão do like enquanto o Nemesis não chega e se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Se inscreva hoje e seja membro também apoiando ativamente o Liu nessa empreitada, beleza? Bom pessoal, Resident Evil 3 Remake está chegando agora no próximo dia 3 de abril e como já falei, todo mundo tá ansioso pra confrontar, ou tipo, no meu caso, né? Voltar a ter problemas pra dormir por conta do Nemesis. É, muitos de vocês não sabem, mas na época de Resident Evil 3, né? A versão original, eu tinha pesadelos quase que toda semana com o Nemesis me seguindo, cara. Minha mãe é testemunha disso aí. Agora, em uma nova versão, tudo repaginado, reimaginado, com conteúdos extra e muito desespero, o danado tá de volta. Os representantes da Capcom aqui no Brasil convidaram diversos youtubers maiores, editoriais e imprensa e tal, pra testar uma build bem próxima da versão final no escritório deles, né? Dessa vez o Liu não foi convidado e talvez demore anos pra isso acontecer, não tem problema. Mas colhendo aí o feedback dos maninhos, né, que tiveram essa oportunidade, trago pra vocês algumas considerações passadas por eles, beleza? A primeira coisa que a gente já pode ver nesse gameplay que tá passando aí no fundo, e conforme até mesmo, né, o Max confirmou um dos convidados pela Capcom Brasil, é que o game está com uma paleta de cor mais viva, mais colorido, de forma que deixou o jogo, ao meu ver, né, mais real, tá ligado? Se olharmos Resident Evil 2 Remake, vamos notar que o Tom era bem morto, cá entre nós, né? É, eu sei, eu sei que a gente tá tratando de mortos aqui, mas vocês entenderam, né? Era tudo bem... né? Agora não, agora tá mais real, ao meu ver, tá ligado? Bem mais interessante de se olhar, de se curtir, de se jogar, pra ser sincero. Embora o jogo seja uma versão atual do clássico que já jogamos na infância, tomaram a liberdade de acrescentarem muitas coisas novas, localizações, puzzles, diálogos, né? Pra que o game possa surpreender até mesmo o mais acirrado fã da franquia, que se julga conhecer tudo. Isso é legal, legal demais, tá? Nostálgico e novo ao mesmo tempo. Segundo os maninhos que puderam experimentar, e essa sim, uma informação muito relevante pra gente, que não conseguiu testar ainda, né? É que o game definitivamente não será, ele não é, né? Uma versão Ctrl-C, Ctrl-V de Resident Evil 2 Remake. Caras, eu fiquei, assim, extremamente feliz com isso. Não é uma Gil com o skin da Claire, não. Muito pelo contrário, cada personagem e antagonista são únicos dessa versão. Incrível. Foi dito que agora, o personagem jogável ganhou uma espécie de esquiva, porém, isso não funciona como aquelas famosas roladinhas infinitas de Dark Souls, tá ligado? É necessário analisar o tempo exato pra apertar o botão e executar com maestria o novo comando. Se você acerta o timing, tudo bonitinho, certinho, na hora certa, o game fica em slow motion e você consegue revidar o oponente a tempo. Eu disse que isso não é infinito, né? Porque o que eles disseram, né? O que os convidados comentaram nos seus vídeos e tal, é que se você fizer isso mais de uma vez, né? Vai notar que a Gil se cansa. Logo, a primeira esquiva, de fato, é a que vale. Por isso, atenção ao usar. Não saia dando esquiva pra todo lado, que isso vai te prejudicar. Eu tô muito ansioso pra testar isso aí, pessoal. A faca, a faquinha, a clássica faquinha da franquia, agora ela é infinita. Ela não desgasta, ela não destrói. Existem encaixes fixos pra execução rápida, igual a gente tem nas poções de The Witcher 3, saca? Ao menos foi essa a impressão que eu tive do relato dos caras. Segundo o que foi falado, a faca não se destrói, mas isso se você a equipar nesses slots de uso rápido. Particularmente, pessoal, eu achei bem legal essa ideia, porque era uma das coisas que mais me irritava no remake do 2. Ter que dosar o uso do equipamento, da faca, tal, saca? Meu, isso era irritante demais. Nemesis. O motivo pelo qual vamos comprar Resident Evil 3 Remake. Nemesis. Bom, o Nemesis, ele sempre foi, ao meu ver, o maior vilão que a franquia teve, o maior projeto da Umbrella, e o que mais causou problemas pra nós, jogadores, porque, meu, o cara era extremamente alto, inteligente, focado em seu objetivo, que é fazer farinha de você, né? Claro. Tinha uma bazuca em mãos, e claro, sua pior característica, o cara aparece do nada. O cara aparecia do nada te causando aí uma parada respiratória de tanto susto. Eu mesmo nem sei quantas vezes eu chutei o controle por conta disso aí. Bom, já nos foi dito em entrevistas que essa versão do Nemesis era ainda mais terrível, ainda mais interessante, ainda mais inteligente, e, obviamente, né, insana, de todos os outros inimigos que nós já havíamos enfrentado, inclusive o próprio Mr. X do 2 Remake. Mas o que fez todo mundo ficar pasmo recentemente, nos últimos trailers que lançaram e tal, é que, meu, deram novos brinquedinhos pro filho da mãe. Agora o Nemesis conta com um lança-chamas, né, cara? E isso, tipo, já deixou minha cueca preparada desde esse trailer, onde vimos o uso pela primeira vez, né? A galera que jogou pôde reafirmar que, de fato, tudo que falaram era verdade. O Nemesis, ele é único, característica própria, corre atrás de você agora. Galera, ele não anda só rapidamente como era o Mr. X no Remake do 2. Ele corre, dá pancada pra todo lado, e quando não chega perto de você, ele taca ali tentáculo na sua perna pra te passar rasteira e te puxar pra perto. Sem contar que, quando você tá correndo, ele dá um, tipo, um salto, um dash, sei lá, algo assim, que rapidamente faz com que ele pule pra frente de você, tornando a fuga ainda mais desesperadora. Continua também aparecendo do nada em momentos que você não espera, tomando susto, jogando o controle pro lado, isso vai acontecer muito. Então, já se preparem que, de fato, o Nemesis é duas vezes pior do que já fizeram outros anos atrás. Todos que puderam enfrentar esse demônio nessa versão, unanimemente, né, falaram que é tenebroso, que é terrível, que é difícil, e a gente só vai poder saber por esses dias, caras, é, por esses dias mesmo. A Capcom confirmou que teremos uma demo aberta pra toda a galera antes do lançamento. Não foi dito qual a data, qual o tempo de jogatina, ou se a gente vai ter algo como nos moldes do One Shot que eles fizeram lá na demo do 2 Remake, né? Se for, broxante. Honestamente, eu odiei esse lance de timing, mas melhor isso que nada, né? Assim que a Capcom soltar o verbo, eu vou tá trazendo aqui pra vocês também no canal, comentando, avisando pra vocês nas redes sociais, mas pretendo trazer essa demo pra cá, óbvio, né? E quero também que todos joguem, então por isso eu vou tá avisando vocês também. Pessoal, um novo gameplay de aproximadamente aí 15 minutos tá disponível na internet. Não sei se é vazamento ou se realmente foi divulgado pela empresa, eu acredito que não, tá? Mas eu não vou colocar aqui ele na íntegra, até mesmo pra não estender o vídeo, mas na descrição eu deixo o link pra que caso vocês queiram ver os 15 minutos completos de todas as cenas novas que esse vídeo apresenta, tá lá, vai curtir, só alegria, beleza? Não se esqueça de curtir a página GamerLiuGames lá no Facebook, e caso você ainda não faça parte do nosso grupo lá no Telegram, te convido, o link tá na descrição. O Twitter é a rede social que eu mais curto interagir com vocês, então vão lá, sigam o Liu também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!